Conheça os cursos de pós-graduação oferecidos no UNI-BH. O ensino de pós-graduação é destinado às pessoas que já possuem bacharelado, licenciatura ou curso tecnólogo. Embora pareça simples, existe uma infinidade de áreas e tipos de especialização que podem ser escolhidos. Um aluno depois que escolhe um curso de graduação, na vida profissional dele, ele se vê diante de alguns desafios e que os cursos não contemplaram de forma mais profunda. Então a pós-graduação serve para que o aluno tenha esse aprofundamento em alguns temas, que ele sinta necessidade de estudar um pouco mais de forma bastante prática e objetiva na sua vida profissional. A pós-graduação Lato Senso, também chamada de especialização, ela é um aprofundamento em determinado assunto bastante específico. E a pós-graduação Estrito Senso, os cursos de mestrado e doutorado, eles são cursos mais generalistas, mais abrangentes, para quem deseja seguir uma carreira acadêmica. No Brasil, o MEC só considera essa divisão dos cursos de pós-graduação Lato e Estrito Senso. Então o MBA são cursos de Estrito Senso, ou especialização. Mas nós também, de uma maneira bastante específica, muitas vezes alguns cursos de gestão são denominados MBA por ter esse caráter bastante profissional e ligados à área de gestão. O MBA em Comunicação e Branding, coordenado pelo professor Rodrigo Neiva, também é uma das novas opções de especialização que o Unibh oferece. Então o MBA em Comunicação Estratégica e Branding, ele vem suprir essa necessidade que os profissionais têm de entender o que é a gestão das marcas no mundo contemporâneo, que cada vez mais depende da marca. Então os alunos vão estudar temas como a gestão de marca nas redes sociais, como se constrói uma marca, a produção do sentido, e aí nós estamos lidando com processos comunicativos e a aplicação estratégica disso. O Unibh oferece mais de 50 cursos de pós-graduação, divididos em 7 áreas do conhecimento. Além disso, no segundo semestre de 2012, serão abertos 3 novos cursos, entre eles o MBA em Marketing Estratégico. Os cursos de especialização em redação publicitária e webdesign também são novidades entre as pós-graduações do Unibh. O webdesign, que ele visa uma complementação do curso de design gráfico, mas é aberto a toda a comunidade. Então é o web, o design focado nas mídias digitais, na web. E a redação publicitária é uma complementação para o curso de publicidade e propaganda, mas também é aberto para toda a comunidade acadêmica. Então é um curso que trabalha o texto de maneira persuasiva. Isso aí, qualquer profissional necessita disso. A gente tem outras duas pós, né? Uma pós em produção gráfica, que ela visa complementar a formação do aluno de produção multimídia, que aí ele vai ter web, audiovisual e o impresso, né? Mas também foca para toda, é voltado para toda a comunidade acadêmica. E o último é gestão em EAD para ambientes virtuais de aprendizagem. Qualquer professor hoje que queira lidar com um novo alunato, né? Teria aí de fazer uma pós-graduação como essa. Se você já está formado e ainda não se especializou, saiba os diferenciais de um profissional pós-graduado. O profissional que faz uma pós-graduação, ele está mais preparado para enfrentar determinados desafios na vida profissional. E as empresas valorizam. Aqui no Uni, a gente tem uma aula bastante prática, baseada em casos, em estudos de casos reais. E, além disso, os MBAs, eles têm um módulo comum, de disciplinas que consideramos que todo aluno deveria saber para entender de forma mais ampliada a organização e aprender a gestão das organizações. E aí é uma troca muito grande entre alunos de vários cursos. Então você tem uma visão mais ampliada do tema, ao mesmo tempo que aumenta o network. E uma preocupação muito grande de trazer a academia para o mundo do trabalho.